É isso aí pessoal, terça-feira, 8 de setembro de 2015, falando sobre o VLT da Baixada Santista na estação Nossa Senhora de Lourdes, aqui em Santos, VLT em Testes. E vamos entrar e vamos embarcar. Vamos entrar no VLT. A porta abre, né? Apertar o botão. Apertar o botão? Esse? Aí, beleza, obrigado. Ah, tem que apertar o botão para abrir. Então a gente está aqui fazendo esse vídeo e vamos entrar. Olha quem está aqui, meu amigo Werther de Jesus, também registrando aí o VLT e a gente vai ver o VLT atravessando. E aí Werther, tudo certo? Tudo bem, Emílio? E quem está aqui comigo aqui é o Emílio Pequini, dono do blog MuitoBem.tv. Está também comigo fazendo filmagem do VLT. É isso aí. Estamos se aproximando aqui no túnel de Nossa Senhora de Lourdes, aqui. E mais uns 50 metros depois do túnel, está a divisa com o município de São Vicente. Olha aí a narração do Werther de Jesus. Estamos aqui passando no túnel histórico, né? Porque esse túnel, ele era originalmente da estrada de ferro Sorocabana. Então, é um túnel centenário. Porém, ele foi ampliado para poder alargar, ser alargado, né? Para caber as duas linhas do VLT. Então, olha só que beleza, né? Um transporte bonito, elétrico, silencioso, não poluente. Ou seja, só elogios para o VLT. Você vê que você pode, assim, ir de uma composição para outra, né? Elas estão ligadas aqui por essa sanfona, né? E temos aqui monitores, em teste, tem câmeras de monitoramento, tem a área aqui reservada para cadeirantes, carrinhos de bebê. Enfim, é isso aí. Próxima estação, João Ribeiro, já do lado de São Vicente. Porque agora nós atravessamos aqui a divisa das cidades, né? E é interessante, olha aqui, ó. Aperte para abrir. Porque o VLT, no fundo, é uma mistura entre um bonde, né? E um ônibus. E um trem, e um metrô. Então, transporte veículo leve sobre trilhos. Chegamos aqui na estação João Ribeiro. Totalmente silencioso. E as pessoas estão aproveitando para conhecer esse sistema novo, né? Porque, para se acostumarem com o sistema, o modo de uso, etc. Então, ele não abre sozinho, tem que apertar o botão. Então, vamos apertar aqui, e eu vou sair nessa estação. O que acontece? Essas viagens testes, justamente, servem para as pessoas se acostumarem com o VLT. Tanto o trânsito, como os passageiros também. Porque o VLT, como eu falei, é uma espécie de bonde moderno, né? O bonde moderno. Então, as pessoas têm que se acostumar. Não é um metrô, mas também, ele tem essa particularidade, né? É isso aí, pessoal. Mostrando aqui o VLT. Vou mostrar para vocês aqui, o VLT nesse outro ângulo, né? Então, é interessante. Você tem que apertar o botão para acionar o VLT. A porta sinaliza que fechou, e assim o VLT vai fazendo o seu percurso. Olha lá. Ainda foi liberado para as pessoas poderem entrar e embarcarem. Vamos embarcar de volta aqui, que eu quero entrar na... Vamos novamente nessa estação aqui. E aí, a gente vai mais uma vez aqui, passando pelo VLT. Ar-condicionado e tudo mais. E a próxima estação, Itararé. O VLT aqui fazendo o registro. Lembrando que as estações tiveram umas mudanças de nome, né? A própria João Ribeiro, Itararé, Nossa Senhora de Lourdes, né? Exatamente. Houve umas mudanças do nome ao longo do tempo. E algumas estações também que estavam previstas, pelo jeito, não vão sair. Olha aqui, ó. Praia do Itararé. São Vicente. O que a gente vê aqui. E aqui, a estação propriamente dita Itararé. O que vai fazer com que as pessoas que moram nessa região tenham uma alternativa de transporte coletivo de primeiro mundo, né? Então, vamos aqui apertar pra sair. Apertou acendo o LED. Significa que já pode sair. É isso aí, pessoal. Um pouquinho do VLT pra você. Aqui, já em São Vicente, no bairro do Itararé. Nessa viagem precursora. E assim ele vai indo. Valeu, pessoal. Grande abraço. E até a próxima. Tchau, tchau.